Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes de entrar no vídeo de hoje, quero lembrar a vocês que a pré-inscrição para o curso Cláudio já está aberta, você precisa garantir a sua vaga. Primeiro link aqui embaixo, dê uma olhada, garante a sua vaga, ok? Vamos lá. Pessoal, parece que agora é a era do fim do mundo, a era do final dos tempos. É assim que reagiu, ou foi assim que reagiu, é assim que está reagindo a oposição diante da aprovação no Senado da PEC, que segundo os veículos de comunicação, turbina os gastos sociais em ano de disputa. O pessoal falou, é como se o Senado tivesse ficado como testa de ferro do governo, pessoal reclamando que vai ter um efeito bumerangue, ainda que o governo consiga fazer muito gasto social, que vai ajudar a população mais necessitada, mas no futuro os menos favorecidos vão ter que pagar a conta disso. Eles estão literalmente arrancando os cabeços, porque eles sabem que isso dá uma enorme vantagem competitiva para o governo nesse ano tão importante dessas disputas. E é claro que o pessoal já pensou, peraí, isso é bom demais para o governo, precisamos frear, precisamos interromper. E aí já estão pensando, isso está dentro dos conformes? O governo pode liberar essa PEC aí que vai abrir aí a margem para os gastos exatamente no ano, que, teoricamente, o governo quer agradar ali o povão para poder garantir aí, quem sabe, um segundo mandato? E o pessoal já está pensando, né? Como é que a gente pode fazer? Será que dá para derrubar juridicamente isso aí? Alguns especialistas dizem que não está 100% nos conformes, porém, a avaliação é que a escolha favorável expressiva no Senado deu amparo à medida, ok? Especialista falando que poderia até derrubar, mas como teve ali uma adesão expressiva lá no Senado, até a oposição votou favoravelmente. Aí você fala, por que será que a oposição votou favoravelmente, né? Aí você sabe, né, que até o cara que quer o mal do governo e quer o mal do Brasil para que o governo vá mal também, fica torcendo para o Brasil aí ir mal, como um grande gestor de fundo aí lá da Faria Lulers, ele falou, né, que é a melhor coisa para o Brasil agora numa recessão, aquele pessoal que está torcendo o Brasil ir para uma recessão para ver se ajuda a tirar o governo de cena. Mas antes desse pessoal da oposição querer o bem, o seu bem, antes deles quererem o mal do Brasil, eles querem o seu bem. Porque os caras pensaram. E a pergunta é, por que a própria oposição votou a favor de um negócio que favorece o governo? Por receio de que a população veja o pessoal votando contra a liberar dinheiro para melhorias na sociedade e a população fale, poxa, esse cara está jogando contra. Que é exatamente o que a população está vendo e percebendo agora quando o pessoal votou contra a diminuição de impostos do ICMS para a questão dos combustíveis. está caindo a ficha nas pessoas que esse pessoal, os representantes que estão lá em tese, né, ajudando o povo, estão votando coisa que está prejudicando o povo. Então, nessa hora, depois de ter votado contra a PEC lá dos combustíveis, do ICMS, dessa vez eles não votaram contra não, porque eles falaram, peraí, se eu votar contra isso aí, eu vou atrapalhar o governo. E isso é bom. Mas se eu votar contra, o povo vai pensar, pô, esse cara está votando contra eu receber benefícios, melhorias, investimentos. Então, até a oposição votou contra. Isso atrapalhou o quê? Atrapalhou uma tentativa de derrubar isso aí juridicamente. Por quê? Eles falaram, os especialistas, não há restrições legais para isso, né? Porém, a gente não pode ignorar que tem muita pessoa passando necessidade e precisando desse auxílio adicional. Então, ficou até muito difícil para a oposição dizer que não queria, porque eles iam perceber que não ia pegar nem um pouco bem. Ou seja, isso aí, exatamente num ano de disputa, você vê o Senado votando majoritariamente isso, é um sinal de muita vantagem para o governo. O que você achou disso, meu amigo? Você que está assistindo aí, meu amigo, minha amiga, o que vocês acharam disso? Até a oposição votou, por favor. Eles estão considerando isso, cara, quase que assim uma derrota já certa. Por quê? Com a melhora na inflação, queda dos combustíveis, o diesel aí já começando a arrumar uma solução para o diesel, o álcool já baixando. E agora esse negócio do governo poder ter esses gastos, dá uma vantagem competitiva muito grande. O que você acha? Você acha que isso aí já dá? Quantos pontos ganha aí com isso, com essa vantagem? Agora, matéria aí também interessantíssima. A defasagem do diesel é zerada. E gasolina se aproxima de paridade internacional. Olha que interessante essa matéria. Da Abcom. A queda do preço do petróleo no mercado internacional zerou a defasagem do preço do diesel no mercado interno. Uma boa notícia aí, pessoal. Mais um banho de água fria aí para o pessoal que torce pelo quanto pior, melhor. Horrível para eles isso. Quer ver outra? Sinal de melhora? Oferta de voos domésticos supera pré-crise sanitária em maio, pela primeira vez. Aí você fala, Daniel, mas está caro. Mas lógico que está caro, rapaz. O combustível está caro. Os caras travaram o turismo. Fica tudo caro. Mas a oferta dos voos, pela primeira vez, ultrapassou os patamares antes da crise sanitária. Ficou 6% acima do mesmo mês em 2019, segundo o relatório da ANAC. Isso aí é um sinal de melhora impressionante. O Brasil é um país turístico, pessoal. Não só voos domésticos turísticos, voos domésticos a serviço também. O que significa isso? É o mercado voltando. As viagens de negócio voltando. As viagens turísticas voltando. Setor de turismo voltando. É maravilha. E aí sai matéria até em grandes jornais, de grande circulação. Corte de tributo dá alívio para a inflação. Olha que maravilha. Os estados anunciando a redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina e energia elétrica. Depois o governo tomou aquela medida. Os economistas passam a rever suas projeções para a inflação. Algumas instituições estão esperando IPCA de até 1,5 ponto percentual inferior ao que eles tinham projetado antes. Olha a mudança total. Aquilo que o pessoal está falando. Estados Unidos, Europa, exterior, tudo sendo revisado para baixo. Acharam que ia aumentar o emprego. Não aumentou tanto. Acharam que a inflação não ia aumentar tanto. Aumentou para caramba. Índices muito negativos e uma tendência de piora. Aqui, expectativa negativa. Expectativa ali totalmente pessimista. Mas os resultados fazendo o pessoal passar uma grande vergonha. O pessoal passar ali uma grande vergonha. Agora, outra situação impressionante também. Matérias e matérias prevendo o quê? Crise fiscal. O que é crise fiscal? Gastar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha é sempre um problema. Então, os especialistas que torcem contra o Brasil, contra o governo, crise fiscal e tal. Até que, enfim, até o pessoal da torcida contra começou agora a reconhecer a força da atual economia. Por quê? Olha só a matéria aí. Balança de junho reforça a visão sobre solidez da posição externa brasileira. Os dados de junho aí referentes à balança comercial vão contribuir muito para o mercado continuar tendo uma visão agora construtiva em relação à solidez da posição externa brasileira. Relatório aí do Departamento Econômico do importante banco brasileiro. Superávit comercial em junho, pessoal, de 8,8 bilhões de dólares. A Secretaria do Comércio Exterior aí divulgou recentemente. Dado positivo decorreu de uma exportação na ordem de 32,7 bilhões e uma importação de 23,9 bilhões, ok? Olha só a maré de positividade aí chegando. E não só isso. Nós sabemos que a preocupação fiscal acontece quando você gasta mais do que recebe. Gastar mais é folha de pagamento, funcionalismo público muito grande, as estatais gastando muito, mais gestão das estatais. Mas e agora? O que a gente vê nas estatais aí? Matéria agora é o dia 1º do 7. Estatais triplicam o lucro e têm desempenho recorde. Matéria de 1º de julho de 2022. O resultado positivo também se espalha por empresas menores. E aí bota um gráficozinho assim, cheio de tons azuis, né? Impressionante a melhora, ok? O resultado conjunto das estatais federais tiveram aí um desempenho total de 187,7 bilhões de reais. Quando você olha em 2016, esse mesmo valor do somatório total, do resultado conjunto das estatais federais, estava negativo em 32 bilhões. Este último ano agora, 2021, positivo 187 bilhões, tá? No ano anterior, 2020, estava positivo 60 bilhões. Agora está 187. Triplicou. Estatais triplicam o lucro e têm desempenho recorde. E ainda tem cara de pau querendo falar que o negócio está mal administrado. Vai ser cara de pau assim, meu irmão, lá na madeireira do Zezinho, hein? Pelo amor de Deus. Vai passar um óleo de peroba nessa cara de pau aí. Puxa vida. E é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas notícias? Deixa os comentários aqui embaixo. Você acha que com essa PEC aí dos gastos adicionais já tem praticamente aí já uma vantagem inacreditável? Por quê? Vamos mostrar serviço, né, pessoal? Vamos mostrar serviço. O que você acha? Isso aí já vai dar uma vantagem grande. Até a oposição votou a favor? Pessoal, nessa semana a gente começa uma série, a Semana da Revelação, lá no Instagram Daniel.lopes, onde a gente está tratando de temas muito contundentes. Você precisa participar conosco. Daqui a pouco, às 9h15 da manhã, estarei ao vivo, se Deus assim permitir, lá no meu Instagram Daniel.lopes. Você não me segue no Instagram ainda não? Segue aqui embaixo. Estou dando curso gratuito lá, mais de duas horas de conteúdo todo dia, Desconstruindo a Revolução Cultural. Venha participar conosco. O primeiro link aqui embaixo já garanta a sua vaga no nosso curso Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Até daqui a pouco no Instagram. Coloca aqui o que você achou. Se gostou, é claro, não deixe de colocar o seu like que ajuda essa notícia boa a ganhar repercussão. E notícia boa, a gente tem que comentar e compartilhar, porque a gente ninguém aguenta mais notícia ruim, né, pessoal? Um abração. Obrigado pela audiência. Fique com Deus. Valeu! Legenda Adriana Zanotto